É creonela, as porra! Pezinho, 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 pezinho Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Joga, joga Bate, soga, sobe, joga Joga, joga É um caizaio grego, né? Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo, fica tranquilo Eu vou dançar facinho Tá trocou, vai te moçar Mexe o pé, mexe o ombri Mexe o pé, mexe o ombri Mexe o pé, mexe o ombri Bate, soga, soja, joga Pézinho, pezinho, 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 pezinho Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Joga, joga Bate, soga, sobe, joga Joga, joga É um caizaio grego, né? Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo, fica tranquilo Fica tranquilo, fica tranquilo Eu vou dançar facinho A trocou vai te mostrar Mexe o pé, mexe o ombri Mexe o pé, mexe o ombri Bate, sobe, soja o gol Creio, creio, creio caizar Será que tem uma coisa boa? E se liga aí galerinha do Youtube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí galera Até o próximo vídeo